Tô gravando já? Já. Já, já. Final de dia, ó. Tá todo mundo louco. Esse que é o objetivo. Todo mundo, mão na cintura, vai. Pô, só um pezinho, vai. Aê, ó, todo mundo que nem ela, vai. E eu tô ao contrário. Tô confiando a Márcia. Quando eu falar um, dois, três e já, todo mundo pra lá. Já. Do outro lado. Voltou. Voltou. So call me, baby. Repete o call me, baby. E não pode entrar, mas já não pode entrar. Um, dois, três. So call me, baby. So call me, baby. So call me, baby. Olha pra cá. Pra outro lado. Oh, mas eu sozinho tinha que ter um jeito. Sozinho. Sozinho. I love you. And it's crazy. And he's my lover. So call me, baby. Come on, come on, come on. Que louco. Take care. Okay. Bye, bye, move on. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. E aí, cara. Doi pra baixo e doi pro lado. Doi pra baixo e doi pro lado. Vai, vai, vai. Vamos começar a começar. Vem cá, vem cá, vem cá. Direita e esquerda? É. Faz os dois. Dois traços, olha lá. Pra baixo? É, mas isso aqui é a metade. Começa assim, né? Começa assim? Pô, o povo vai tirar um sábado em mim, claro. Pô, você não vai tomar tanto dano, senhor. Eu compro isso. Olha aqui pra câmera, viu? Boa, mãe! Ah! Mexe o telefoninho aqui, ó. Isso, mas olhando pra mim aqui, olhando pra câmera aí. E olhando pra câmera, fazendo assim, ó. De crazy, louco. Aí, tá bom? Faz aqui, ó. O telefone aqui. Mais mesmo? É. Não é o telefone? É. Aê! Beleza, pode ir? Call me, baby. Call me, baby. Call me, baby. Call me, baby. Ok? Aê! Valeu! Beleza, tá bom? Obrigado, Sérgio. Jú, Jú, Jú. Jú, Jú. Jú, Jú, Jú. Deixa eu voltar aqui. Tem que ser uma coisa que acontece sem você ficar com essa câmera na nossa frente. Tá, 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 tá. Eu não tô aqui, não. Quer olhar pra câmera? Tu foi a música? Olha pra mim, então. Olha pra Marcia aqui. Olha pra mim, ó. Olha pra mim. Pode olhar pra ela, né? Pode. Olha pra mim. Então vai. Olha pra mim, então. Entendeu? Então vai. Vai, entrando no ritmo primeiro. Entrando no ritmo, cara. Vamos ter, vamos ter. Vamos ter. Vamos ter. Faz um louco assim. Faz duas mãos. Isso, olhando pra câmera. Aí. Come, baby. Come, baby. Come, baby. Come, baby. Oh, meu Deus. Manda, cara. Manda, manda. Ai, caralho. Vai, eu vou fazer até você quer sair. Pois também, Ney. Não vai cortar minha cabeça. E aí? Oh, meu Deus. Como é? Como é? Como é? Como é? Como é? Como é? Essa forma é meu ou eu, Ney? Os dois. Calma, baby. Calma, baby. As pessoas falam assim. O muro já é alto. É só cercar aqui. Os pisos. Vai. Só, só, só estilar, ó. Só o pior que é. Não vai parar. Faz assim, ó. Olha lá, olha lá. Faz aí, meu. Não vai parar. Aqui vai, não. Aqui? Regime da beijo agora. Você agora faz assim. Assim? Isso. Ixi, uai. Tô comendo. 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 Tchau, tchau.